Bom dia, último dia na tia Rei, nós estamos na rua já, fazendo o que amor? Procurando um dentista. Procurando um dentista, ai que sina, nós ligamos eu acho que para uns oito consultórios odontológicos e ninguém tinha horário para fazer um tratamento de canal nesse moço, o pobrezinho desse moço, o modelo do céu. Mas agora a gente conseguiu um horário para as 10 horas e a gente vai ir às 10 horas para poder estar bem amanhã, né amor? Poder aproveitar bem, né amor? Para, 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 lucro de especial. O que foi? Pode te dar oi para as pessoas, amor? Estou dando oi. Então tá bom, beijo. E o Didi foi para o procedimento. Eu escuto o barulho da broca. Aqui. Conta aí amor, o que aconteceu contigo? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Por que que eu tenho que contar? Porque sim, que o povo vai querer saber o que que aconteceu. Dieguinho foi fazer, há uns dias atrás, uma obturação e ele tinha um canal. O doutor tratou o canal dele e... Não resolveu. Não, na verdade ele tratou a obturação e não tratou o canal e fechou o dente. Aí começou a drenar, né? Pus ali dentro e como estava fechado, estava fazendo pressão de dentro para fora. Imagina a dor que essa pobre criança estava passando até agora. Muita dor. Mas agora passou, né amor? Agora passou, graças a Deus. Mas a gente tem que voltar para a Passo Fundo e continuar o tratamento. E a gente vai fazer o tratamento com a doutora Paula. Tá bom. Que é a melhor. Ela é Blaster Super Ultra Mega. E está nos auxiliando. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, o contato para vocês irem lá. Que ela é topzera das galáxias. Tá gente? Um beijão, um beijô. Um beijão, um beijão. Tá louco. Um beijão amorteceu aqui antes. Em 600 metros, curva suave à direita na Avenida Otávio Ramiro do Canto. Olha a fria. Eu estou tentando filmar para ver se você fica com aquele olho caído, tipo da mulher. Eu estou querendo. Eu estou lembrando que tinha um vídeo de uma mulher que foi fazer anestesia e o olho dela caído. Ela pescava um olho que tocava boi. Eu estou de um lado. Eu vi que estou ali. Que nem aquele político lá com o nome dele, hein? Olha isso. Quer sentar aqui, André? Quer melhor? Aqui, André. Lá no par, tia. Está filmando? André comendo a moranga da tia. A primeira vez que eu como, não sei porquê, desde criança eu não gosto, né tia? Não, mas tem que experimentar. Não gosta, mas vai comer. Eu nunca tinha experimentado. E gostou. Não sei porquê, o da mãe eu nunca comi. A tia Miriam me oferece, esses dias eu não comi. Mas tu não tinha experimentado. Não tinha experimentado. Sem que provar. Tem muita experimentada. Na minha cabeça, eu tinha experimentado já e não tinha gostado. É que às vezes você não experimentou, tu diz, não gosta, mas... Só pra vocês verem, porque é o segundo pedaço que eu tô comendo, né? Ele tá experimentando e tá gostando, pessoal. Sempre a gente tem que experimentar. Antes de dizer que tu não gosta. Que não come. Tinha hoje também. Ah, eu comi, experimentei e gostei. Por outro delfato. Comi bastante. Nunca tinha provado. Bem gostoso. E afrodisíaco. Oi! A gente veio caminhar e tá na dúvida se vai pra lá ou se vai pra lá. Mas não tem nem uma viva alma nem pra lá. E nem uma viva alma pra lá. Opa, tem um ali. Ah, é você, Diego. Só tem queros-queros. Uma esmeralda. Uma esmeralda? Oh! Quero ver essa esmeralda. Uma pedra verde. Uma pedra verde. Cada vez que eu filme pra vocês eu tô aqui dentro do carro, né? A gente tá sempre na vermelhona, né amor? Na vermelha. Na vermelha. Mas assim, agora a gente tá indo dar um passeio no centro pra ver o que a gente vai comprar pro tio e pra tia. Pra deixar de recordação pra casinha deles. Pra casinha deles. E a gente vai numa loja também. Onde foi a loja que a gente comprou a coruja, né amor? Faz uns par de anos isso. Pronto. Um nosso cofrinho. Ali onde o Diego fez a cirurgia de um por novo pra ela. A gente vai ver se encontra uma outra coruja daquela e um presente pro tio e pra tia, tá? Se der eu filmo a loja pra vocês, mas eu fico meio constrangido ainda de filmar em lugares públicos. Ou não? A loja Vecan todos os presentes tá fechada. A casa abandonada. A loja Vecan todos os presentes tá fechada. Legenda Adriana Zanotto Uma igreja evangélica, ok? E aqui tem uma loja, tem um modo evangélica. Olha que luxo. Olha que luxo. Essa saia. Olha isso, pra ir num louvor, gente. Madre de Deus. É de louvar de pé, irmãos. Puxei que não ia abrir pra mim. Bora para Aranguá, amor? Eu ia te deixar aí. Mor, bora para Aranguá. Não podemos perder o papelzinho. E aí, deixa eu guardar. Não vai entrar no shopping. Não vai entrar bem perto. Não chega. Aqui não tem de comida. Não aguento mais comer. Tô com fome. Credo. E aqui tá tudo aberto. Melhor que o Belo. Bem melhor que o Belo. Ah, é verdade. Negocinho da feira, né? Mas não é maior, né, Di? Ok. Oi. Vamos comprar um presente que deu pra dar pro tio e pra tia. Como a tia adora flor e o tio gosta da parte de hortaliças, né? Hortaliças que falam. A gente resolveu comprar uma flor. Olha que linda essa flor. Quando eu olhei, eu achei que essas clipas eram deprásticos. Achei que eram falsas. Mas elas são de verdade. São bem lindas. E esse é o presente que a gente está dando pra eles. Com um cartãozinho bem-vindo também. Tá. Eu espero que eles gostem. Acredito que eles vão gostar sim. Chuva, chuva, mano. O arroio do Silva tá chorando porque nós vamos amanhã pra casa. Pra casa não. A gente vai pro Espírito Santo. Mano, tá bom dia aqui. Bom dia. Bom dia. O dia da viagem lá pra Vitória. O avariado tá quase pronto e eu ainda tô pelado. Pelado não. Porque eu não dormo pelado, né, Mar? Sempre não. E ele fica estressado comigo. Beijo, Mar. Mar. Beijo. 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 Tchau. Oi. Agora são cinco e meia. A gente tá indo pra... Pra Porto Alegre pra pegar o avião. E... O tio e o tio não acordaram ali. E eu acho que a gente não vai acordar eles porque... A gente não vai acordar os cinco e meia não é ninguém merece. A gente queria agradecer, né, mano? A hospedagem. O carinho com que eles nos receberam. E... E... A gente amou tá aqui. E... Foi tudo... É... De prima, de primeira, que nem dizia o avô. E... A gente ama eles de paixão, tá? Muito obrigado, tio e tia. A gente não acordou vocês porque não queríamos incomodar, tá? E... E... Desculpa, Carquinha, coisa. E dizer que a gente amou aqui. E ficamos muito felizes. Muito felizes por vocês. Vocês estão muito bem estados. Tá? Acordou. A tia acordou. Eu já tava dando tchau sem me despedir. Tchau, tia. Muito obrigado pelo estadio, pelo carinho, por tudo, viu? A gente ficou muito feliz. Tá bom. Tá bom. É quando dá, tá? Quando dá, tá? Que desacompanha você. Tá molhado, que tanto. Perdoaram isso. Obrigada.